Meu primeiro dia na P&G foi bem desafiador. Eu estava há um bom tempo fora do mercado de trabalho, então encarei com uma oportunidade gigantesca. Para começar, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e só vim para São Paulo por conta da P&G. No começo, foi muito difícil me adaptar a tudo, mas minha vida sempre foi um desafio. Assim que eu entrei, já me senti parte da empresa, pelo ambiente, pelas pessoas, todo mundo fez com que eu me sentisse em casa. Eu conversei com a minha chefe e falei, tá vendo? A gente está aqui, sentados, de igual para igual. Se você precisar me falar qualquer coisa, é assim que eu quero ser tratado. Eu trabalho em logística desde então. Para mim, é uma função extremamente importante. Eu cheguei já trabalhando com processamento de pedidos, relatórios, fazendo com que eu já me sentisse inserido no ambiente de trabalho. Eu amo esportes, principalmente canoagem. Porque você nunca está numa posição confortável, você nunca está completamente seguro. O caiaque pode virar, a condição de água, de vento, tudo pode mudar a qualquer momento. É preciso se adaptar. Da mesma forma, com um novo emprego, uma nova oportunidade, se adaptar a algo que você não está esperando. Sem contar que dentro de um caiaque, ninguém é diferente. É exatamente assim que eu me sinto na P&G, de igual para igual com todos. Eu sinto que eu faço a diferença aqui. E essa é a minha motivação.